Aí você liga né, um desenho no outro, olha que interessante. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 sobre solos e improvisação. Estamos dando continuidade à aula anterior, à aula 1. Eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link para você assistir à aula 1 e seguir passo a passo todos os desenhos da escala em Dó maior, beleza? E lembrando que chegando a 1500 likes eu vou liberar o PDF para vocês e o playback que é a base para você exercitar os acordes, as frases, as escalas, criar solos dentro do playback. Então já estamos quase batendo essa meta, beleza? Só depende de você. Então assiste a aula 1 também, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque eu vou postar várias aulas sobre solos e improvisação. Eu comecei com o sistema 5, escalas em 5 regiões. Agora vamos para a quarta e quinta região, a última região. Depois vamos entrar em pentatônica, arpejos, exercícios, frases e ideias de solo dentro da escala. Então tudo isso eu vou usar o playback, a base. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e assiste a aula 1 para você acompanhar o meu raciocínio passo a passo, beleza? Agora pessoal, vamos sem mais delongas, né? Então pessoal, o quarto desenho, esse Dó maior aqui, ele vem do Mi e a tônica está aqui na oitava casa, beleza? Eu vou começar aqui entre a casa 7, preste bem atenção aqui, a casa 10, tem o Si e tem a tônica, que seria o Dó. Vamos iniciar da tônica, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então tocamos esse desenho aqui. Esse desenho pessoal, ele é muito utilizado, porque ele fica fácil de você transportar. Eu tenho aqui, Dó, com esse shape aqui. Se eu quiser tocar em Si, a mesma coisa. Em Lá, em Sol. Então, pratique esse mesmo desenho, tá? Esse quarto desenho, ele é muito utilizado. Você precisa ter o acorde de referência à tônica. Tá aqui, ó, na oitava casa de vermelho, ó, pra você ter como base, né, o acorde e fazer a mesma escala em qualquer tom. A ideia é essa. A ideia é você dominar o braço em qualquer tom. E agora, o último desenho, que é o desenho 5. O Dó maior está aqui na quinta casa. Eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho esse desenho aqui, ó. Dó com o modelo de... Dó. Oitavada. Esse desenho também aqui, pessoal, é muito utilizado. Por quê? Se eu começar aqui, ó, na casa 12, na quinta corda, eu tenho o Lá menor relativo, ó. Olha o desenho aqui, Lá menor. E aqui eu tenho o Dó maior. Então, esse desenho também, ele é muito utilizado. Vou fazer aqui em Mi. Mi. Fazer em Fá. Olha que interessante. E já aqui, ó. Eu tenho a tônica. E se eu contar, né, três casas pra trás, ó. Um, dois, três. Eu tenho o Ré menor relativo. A mesma escala. Ré menor e Fá maior. Beleza? Então, eu vou tocar aqui um trechinho agora, com um playback, pra você sentir, né, o som da escala na casa 8. E a décima quinta casa. É bem legal você ter essa visão do braço, da escala do instrumento. No braço inteiro, pra você não ficar preso a um desenho. Você tem que conhecer o acorde de referência e a escala. Tudo isso tem no PDF. Então, pra você ter acesso ao PDF, basta você me ajudar, dando like, comentando e compartilhar esse vídeo, que eu vou postar, assim que chegar a 1.500 likes, o vídeo 1, que é o vídeo que está aqui, com o link na descrição. Primeiro link, eu vou liberar pra vocês, no meu grupo do Telegram, o playback, que é esse aqui que eu vou tocar agora, e o PDF pra você acompanhar passo a passo. Gente, isso aqui é um curso de escalas de improvisação. Fica tranquilo, vamos ver pentatônicas, vamos ver tríades, vamos ver arpejos, frases, exercício, tudo isso pra você praticar junto com o playback. Lembrando que o playback tá em dó. Dó, Dm. Só tocando a escala. Fazendo frases. Agora eu vou pro desenho da escala, com modelo de dó, aqui na 15ª casa. Olha só. E olha que interessante pessoal, não fica preso em desenho, tá? Agora eu vou pegar aqui, eu vou usar essa abertura aqui, de 3 notas por corda. Dó, vou fazer aqui o Ré e o Mi, casa 8, casa 10 e casa 12. Olha que interessante, ó. Da casa 8 até a casa 12. Vou ter essa visão aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Gó, Lá, Si, Dó, Ré. Junto com o playback. Olha que interessante, ó. Três notas por corda. Isso aqui é muito legal pra você criar frases, ó. Aí você liga, né? Um desenho no outro. Olha que interessante, ó. Muito legal, né? Então não fica preso em digitação. Você tem que conhecer bem o braço do instrumento, né? Você tem que conhecer bem as escalas. Em Dó maior, você não tem nenhuma alteração. Então fica fácil. Tudo que tá em vermelho é a tônica, né? Então você tem referência da tônica e você segue a escala. Lembrando que não tem nenhum sustenido. Então fica fácil. Beleza? Então, essa altura aqui, eu quero que você toque os 5 desenhos, né? Baseado aqui no PDF e baseado em cada acorde de referência. Eu tenho aqui, primeira posição. Está na aula 1. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Segundo desenho, Dó com modelo de Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Terceiro desenho. Dó com modelo de Sol. Lembrando que aqui tem a relativa, né? Lá menor. A mesma escala. E o Dó com modelo de Mi. Foi o que a gente viu aqui agora. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E eu posso usar também aqui essa ditação, né? De três notas por corda, né? Só pensar aqui da casa 8 a casa 12, ó. Sempre três notas por corda. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E o último desenho, que o Dó está aqui. Olha que interessante. Então você dominando, né? Esses cinco desenhos e o braço do instrumento em Dó maior, tocando com playback, praticando, criando suas frases, você vai começar a criar os seus solos. Então você precisa assistir a aula 1 para você entender todo o raciocínio, tá? Primeiro link aqui na descrição. É só você clicar. Assiste a aula 1. Depois vem para cá, para a aula 2. Ah, professor, já assisti a aula 1. Beleza. Então continua aqui com o treinamento. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu grupo no Telegram. Porque é já já que eu vou liberar o playback para vocês e o PDF desta aula aqui. Já estamos chegando a quase a 1.500 strikes. Graças a você. Beleza? E nas próximas aulas eu vou fazer a pentatônica. Também em cinco regiões. Aí, meu irmão, você vai começar a criar solo já livremente no braço. E aí, meu irmão, você vai começar a criar solo já livremente no braço. E aí, meu irmão, você vai começar a criar solo já livremente no braço.